Hoje eu vou dar dicas valiosas como você prevenir contra a doença cárie. Meu nome é Cristiano Paiva da Smile Dontologia. Bom, vou dar para vocês um panorama, uma explicação rápida do que é a cárie dentária. Bom, a cárie dentária é formada através de uma colônia de bactérias. As bactérias se reúnem formando uma colônia. As bactérias sobrevivem de restos alimentares. Elas se alimentam desses restos alimentares que ficam na boca ou entre dentes ou entre na gengiva. E essa alimentação leva essas bactérias a ter um metabolismo que é a absorção desses nutrientes. E o cocôzinho que é originado desses nutrientes é o grande agente provocador da cárie e da doença gengival. Bom, eu vou mostrar para vocês a cárie nos dentes. Esse aqui é um macromodelo. O que é um macromodelo? É um modelo com aumento de 20 vezes. Se vocês observarem nesse ângulo, vocês vão ver umas pontinhas pretas aqui nos dentes. Aqui sem pontinha preta nenhuma, uma pontinha preta, uma pontinha preta maior e uma pontinha preta grande. Agora eu vou mostrar para vocês por dentro dos dentes como que fica isso. Bom, aqui é um dente sem cárie. Aqui já é um dente com a cárie inicial. Aqui já é um dente com a cárie média. E aqui é um dente onde já tem grande destruição e envolvimento do canal. Gente, essas fases aqui, que vocês estão vendo aqui nos modelos, elas são progressivas e de acordo com o tempo. Quanto mais jovem, mais rápido é. Quanto mais velho, mais devagar essa progressão de fases. Ok? Bom, gostaria que vocês atentassem também entre os dentes. Estão vendo, né? Não dá para ver nada, gente. Eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Esse dente que eu mostro para vocês, ele é um dente aumentado em 20 vezes. Ou seja, o seu dente na sua boca é 20 vezes menor do que isso. Aqui tem forte luz aqui no estúdio. E além dessa forte luz, eu tenho uma visão direta. O que é isso? Não tem língua interpondo e também não tem lábio e não tem o fundo escuro da boca. Ou seja, se aqui, 20 vezes maior, tudo iluminado, eu não enxergo nada, imagina na boca que o dente é 20 vezes menor, sem luz, com lábio, língua e bochecha atrapalhando. Então, isso aí nos leva a pensar que o exame clínico visual, se o dentista só olhou para a sua boca e te falou que você tem 4, 5 ou 6 cáries, esse exame vai necessitar de um outro exame que detecta cárie entre os dentes. É a que a gente chama as radiografias. As radiografias servem para detectar isso. Isso é uma cárie entre os dentes, não visível no exame clínico. Qual que é a frequência que a gente usa, que a gente utiliza para fazer esse exame? Em média, se você não for um paciente que tem muita tendência a desenvolver cárie, você pode fazer um check-up radiográfico desse, uma vez por ano, tá? Tem uma radiografia específica para você fazer, que é para ver cárie entre os dentes, tá? Ela chama Bite Wing. Bom, nós no nosso canal do YouTube, nós temos vídeos mostrando como que faz a escovação, que a grande prevenção da cárie, além da visita constante ao dentista, é a sua prevenção em casa com a escovação. Eu já fiz aqui um tutorial, um vídeo explicando a importância da escovação e também expliquei a importância da frequência dessa escovação. Se você entrar na nossa página do YouTube, você vai achar esse vídeo, ok? Esse vídeo também tem um outro vídeo falando sobre o irrigador bucal. O que é isso? É um equipamento que emite um jato de água forte e ele faz a limpeza mecânica dos dentes. Ele é excelente e hoje eu considero uma arma imprescindível nos tratamentos e na parte de cuidar de casa, ok? Bom, a gente vai encerrando por aqui essa dica de hoje da cárie. Gostaria, se vocês gostaram desse vídeo, assinem o nosso canal, que nesse canal vão ter dicas muito valiosas sobre tudo, sobre saúde, sobre odontologia, sobre estética facial. A gente vai fazer algumas entrevistas, tem feito algumas entrevistas com profissionais excepcionais que têm trago dicas valiosas, explicações valiosas de saúde, ok? A gente fica por aqui, fique com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!